A Avenida Antônio Barbosa é a principal do bairro e no projeto era para ela ser de duas pistas. Tem até o canteiro central, mas apenas um lado da via é asfaltado e é neste lado que os carros circulam mais. A falta do asfalto tem trazido vários transtornos aos moradores. Na época da seca, que é a água que nós estamos vivendo, muita poeira, né, e o pessoal ainda põe fogo nas matas aqui ao redor. Traz muitos problemas respiratórios para as pessoas e na época de chuva vira uma verdadeira lama, né. Inclusive aqui na Avenida mesmo, a água que vem lá de cima aqui, metade da pista aqui você não consegue, não consegue ultrapassar de um ar para o outro porque o volume de água é muito. Já não basta tanta coisa, ainda tem mais. Os acidentes por aqui são constantes. Na semana passada, eram 10 horas da noite, quando um carro bateu em cheio em uma moto. Ambos estavam na avenida principal e o motorista, ao virar à esquerda, atingiu o motociclista, que por sorte só teve ferimentos leves. O acidente foi neste cruzamento. O carro estava subindo a avenida, a moto descendo. E o motociclista iria continuar reto se não tivesse sido atingido, bem neste ponto aqui, pelo motorista que decidiu virar à esquerda. E o que a gente percebe neste lugar é que quase não tem sinalização. E aí não dá para saber de quem é a preferência. O que a gente está precisando é o asfalto e a sinalização. Porque só fazer o asfalto não vai adiantar, porque aí vai piorar, porque aí vai virar uma correria. Então assim, vai precisar de redutor de velocidade, entendeu? Sinalização vai ter que ser bem clara, transparente, porque senão vai haver mais acidentes. Outro lugar que acontece bastante acidente é nesta rotatória, que dá continuação à avenida Antônio Barbosa. E aqui o certo era os motoristas irem pela parte que não tem asfalto e seguirem sentido Nova Veneza. Mas o que na realidade acontece é que todos eles passam pela parte do asfalto, que está servindo para os dois sentidos. E isso tem confundido muitos motoristas. E olha só outra confusão no final da avenida Antônio Barbosa. Pouco antes de chegar na GO 462, o lado da via, que é a pura terra, tem só um pedacinho de asfalto. O motorista que já entrou errado lá em cima tem que fazer a rotatória também de forma errada para conseguir ter acesso à GO. Eles fizeram aquele projeto ali para poder fazer a continuação do asfalto, para poder asfaltar. Mas fizeram aqui e abandonaram, largaram. E aí Orgulmã